O Berabão, a turma jovem da medicina. 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 Pessoal, a turma jovem da medicina. O Berabão, 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 a turma jovem da 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 medicina. O Berabão, a turma jovem da medicina. O Berabão, a turma jovem da medicina. O Berabão, a turma jovem da medicina. Boa noite, boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto